Audio descrição, cartaz, desenho sortido Imagem colorida na vertical Fundo branco com detalhes coloridos em marca d'água Título centralizado na parte superior Desenho sortido Materiais necessários Texto ilustrado com imagens Papel, tesoura, lápis e borracha, lápis de couro ou canetinhas, opcional Texto centralizado Como fazer? Três etapas são descritas formando duas colunas Cada uma das etapas com imagens dos objetos necessários Ou ilustrações do passo a passo 1. Fotografia de três tirinhas de papel com as seguintes palavras Fazendeiro, urso, colher Cada participante deve separar três papéis cortados No primeiro papel deve anotar uma profissão No segundo o nome de um animal E no terceiro um objeto Cada um deve anotar suas escolhas e não mostrar a ninguém 2. Fotografia de um fundo preto com três categorias de vários papéis dobrados Cada categoria dessas representa um grupo de diferentes profissões, animais e objetos Após os papéis terem sido escritos Cada um deve ser dobrado individualmente Separando em profissões, animais e objetos Para não se confundirem 3. Fotografia de uma galinha astronauta em uma pá voadora Ao lado, três tirinhas de papel escrito Astronauta, galinha, pá Com os papéis embaralhados, cada integrante deve pegar um papel de cada tipo E fazer um desenho respeitando aquilo que tirou E conectando os elementos Depois é só enfeitar e colorir seu desenho Fonte Memórias de Infância de Esther Participante do projeto Cuidado Colaborativo No rodapé do cartaz, da esquerda para a direita Perfil preto de um menino soltando pipa Com o texto Projeto Cuidado Colaborativo Núcleo de pesquisa em políticas públicas de saúde mental Em letras de garrafais verde, no PSAN Logo em preto e branco do perfil de mulher com capacete E a ponta de espada em uma de suas mãos Abaixo o texto, UFRJ Mas você tentou fazer um desenho, um monge